Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, voltou-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do impensível Desculpe minha lombra, voltou-se a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda de mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do império Desculpe minha lombra Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do império Estúbido até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de uns anos, fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena E certo de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Quer e real, exige Eu elevo o nível do imprevisível Amém Quem vive e real vi